precisa de compasso, está no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da décima sexta OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia seis de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Toda segunda às quatro da tarde você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deiró de Andrade. Meus abençoados irmãos, pais do Senhor Jesus, que pastor Deiró de Andrade, da Assembleia de Deus em São Mateus, a ADSM, em nome de todos nós, desejamos a você que a sua semana, seu mês, seu ano, seja sempre próspero, abençoado e feliz. Aqui está a palavra de Deus, eu quero deixá-la para você. Livro de João, capítulo 16, verso número 24. Jesus diz, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Jesus deseja que você seja feliz e para isso ele te encoraja a orar em nome dele, buscar a sua face, porque ele se propõe a responder a sua oração. Respondendo a sua oração, ele te dará aquilo que você pede para que a tua alegria seja completa. Lembre-se que a tua alegria adora a Deus. Seja feliz, ele te conduzirá com passos firmes por caminhos elevados. Ouça toda segunda, às quatro da tarde, no Mais Unidade Cristã, o programa Tempo de Cantar, da ADSM, sob a liderança do pastor Deiró de Andrade. Conheça a Igreja Assembleia de Deus, em São Mateus. Avenida Mateo Bei, 263. Contribua com os projetos da ADSM, Itaú, Agência 7131, Conta Corrente, 26536, dígito 0. CMTJ, 62.771.456, barra mil contra, traço 02. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parada enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz de seis anos antes das próximas eleições, tira seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora. Bora. Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Ei, preocupado com a saúde dos seus olhos? Você precisa conhecer Lever. Ligue agora. Onze, quarenta e sete e cinquenta, vinte e três, trinta. Quarenta e sete e cinquenta, vinte e três, trinta. Enxergue melhor e viva bem com Lever. ZX Londê, novecentos e trinta. Rádio Musical FM São Paulo, cento e cinco ponto sete. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site. www.fmmusical.com.br Musical FM. Uma emissora da Rede LC de Mídia. Mais unidade cristã. Três, dois, um. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Muito bom dia, na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Hoje temos uma programação muito especial, um tema importantíssimo no programa de debate da Rádio Musical. Circunstancialmente, eu, pastor Gessé Odilon, estou na posição de mediador. Este é um programa apresentado pelo pastor César Cavalcante, que hoje vem como debatedor. O tema de hoje é um tema teológico, para alguns até um tema soteriológico, né? Mas vamos ouvir então qual vai ser... Será que hoje nós fechamos esse tema? Porque tem alguns temas que nós trazemos para cá. Eu sempre brinco, né, César? Será que nós vamos fechar esse tema hoje? Que são as batalhas bem antigas que temos testemunhado aí nos palcos teológicos. A pergunta de hoje é, o cristão deve guardar o sábado? E aqui nós temos uma pergunta bem contundente, bem direta. O cristão, ele deve guardar o sábado? Se o cristão lê a Bíblia e tem a Bíblia como regra de fé e prática, deve guardar o sábado? Para falar sobre isso, estou aqui com o pastor César Cavalcante, que é reitor da Faculdade Teológica Bethesda, é âncora dos programas de debates e crescendo na fé da Rádio Musical FM, é professor de hebraico e professor dos cursos internacionais da FTB. Foi pastor setorial nas Assembleias de Deus e hoje ele é um pastor, presidente, foi chamado para servir na comunidade cristã genuína. Bom dia, pastor César, ao passo do senhor. Bom dia, Gessé, um privilégio, quando eu troco de cadeira aqui e sento aqui como debatedor, agradeço a Deus pela vida da Rádio Musical, pela sua vida, do Ezequiel, que seja um bate-papo importante, nós pensamos completamente de forma oposta, mas nos respeitamos e isso é importante. Obrigado, que seja um debate, que o Espírito Santo guie esse bate-papo aqui sobre esse assunto. Do outro lado da mesa está o pastor Ezequiel Gomes, que é um amigo nosso, já tive pessoalmente a oportunidade de debater com ele e é um bom, um grande expositor da palavra de Deus. Pastor Ezequiel é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Central de Jundiaí, é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, é conferencista, escritor e tem livros publicados pela editora Reflexão. Muito bom dia, pastor Ezequiel. Bom dia, Gessé, bom dia, César. Finalmente chegou aquele dia que o pessoal lá do meu canal esperava, né? O pessoal às vezes reclamava, não, o César, ele tem uma posição, aí ele fica lá provocando o Ezequiel e eu nunca fui desrespeitado pelo César em nenhum debate, muito pelo contrário, a gente tem, apesar das discordâncias teológicas, um bom relacionamento. E hoje chegou o dia de encarar o homem, né? A fera. Vamos nessa. Como ele diz, né? Eu sou aqui um leão na cova dos Daniels. Mas vamos lá bater um papo com bastante respeito, um tema importante da palavra de Deus, não só para o Adventismo, mas para a Bíblia de uma forma geral e que Deus venha abençoar o nosso debate. Muito bem, eu vou tentar ocupar aqui a posição que o César faz muito bem, né? E o César, ele tenta se manter discreto o tempo todo e ele consegue apertar dos dois lados, né? É uma graça que ele tem e que eu acho bem interessante. Já fui vítima, né? Desse aperto algumas vezes. Todos fomos. Mas vamos lá, considerações iniciais. Eu comecei com o pastor César, eu quero começar agora com o pastor Ezequiel. Então, considerações iniciais, o cristão deve guardar o sábado, sim, não, por quê? Sim, o cristão deve guardar o sábado naquilo em que ele tem em Jesus Cristo o seu maior exemplo. E Jesus foi aquele que guardou a lei de Deus de forma perfeita. Óbvio que o cristão não deve ter pretensões de igualar a pessoa de Cristo. O cristão não substitui a Cristo, não é o Salvador, não é sem pecado, pelo contrário. Mas Jesus como exemplo. E se Jesus foi fiel à lei de Deus, como ele mesmo diz que foi, eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, diz Jesus lá em João capítulo 15, o cristão deve, no mínimo, se esforçar para fazer o mesmo. E no bojo dos mandamentos do pai que Jesus cumpriu, até porque nasceu debaixo da lei, estava lá a guarda do sábado, de forma irrefutável, como uma parte importante, inclusive de uma das partes mais importantes da Bíblia, que é os dez mandamentos. Os dez mandamentos, basicamente, é uma revelação muito importante a respeito de Deus. Ele próprio começa, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, e aí ele dá aquela série de listas, e aí a gente pode discutir um pouco que aquilo é uma aliança, e se o cristão está atrelado a essa aliança ou não, é uma discussão ampla em função das questões da nova aliança, mas, seja como for, entendo que pela Bíblia, pelo exemplo de Jesus, o cristão deve, sem sombra de dúvida, guardar o sábado, como deve não adulterar, não roubar, não matar, não mentir, e cumprir todos os dez mandamentos. Pastor César, a sua consideração inicial em relação a esta pergunta, o cristão deve guardar o sábado? Sim, não, e por quê? Bom, não, o cristão está livre do sábado, Colossenses 2,16, é um texto extremamente claro, ninguém pode ser julgado pelo sábado, está escrito textualmente que o cristão não deve ser julgado pelo dia de sábado, por guardar ou não o sábado, Romanos capítulo 14, diz que um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga igual todos os dias, e Deus recebeu como seu, finalmente Gálatas diz, vocês guardam tempos, eu não sei se é Gálatas agora, mas eu pesquiso aqui, acho que é Gálatas 4, vocês guardam estações e tempos e dias, e se é assim, se vocês guardam dias especial em relação aos outros, então eu trabalhei em vão por vocês, agora eu vou tratar aqui o argumento do Ezequiel, nós temos que guardar o sábado porque Jesus é o exemplo, e esse é o problema do adventista, é a falta da compreensão das duas alianças, em Jeremias 31, versículo 31, Jeremias 31, 31, está dizendo textualmente, eis que vem dias que farei convosco uma nova aliança, não conforme eu fiz no Sinai, e tal, com a casa de Judá, a partir da casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, um dia que tomei pela mão, lá da terra do Egito, não sei o que lá, exatamente a aliança celebrada com os dez mandamentos, e aí em Jeremias está escrito que haveria uma nova aliança, um novo pacto, um outro contrato, um outro contrato, em Hebreus capítulo 8, que ele conhece bastante, está dizendo que esse novo contrato é celebrado com o sangue de Jesus, Jesus, ele precisava guardar o sábado, claro que Jesus precisava guardar o sábado, primeiro porque ele é judeu, o sábado é um mandamento perpétuo para o judeu, e em segundo, porque Jesus está naquela aliança, o novo testamento não começa quando ele nasce, o novo testamento começa com a morte, em Hebreus capítulo 9 diz, que onde houver testamento, precisa acontecer a morte do testador, nós não estamos no antigo pacto, nós estamos na aliança, na nova aliança de Cristo, os dez mandamentos no antigo pacto, nove são repetidos no novo testamento, então o que precisa ficar claro aqui, é que nós vivemos na lei de Cristo, então se tem um mandamento claro nas escrituras, para guardar o sábado, dado por Jesus Cristo, ou por seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, então aí sim a igreja tem que guardar o sábado, mas esse texto não existe. Pastor Ezequiel, diante do que o pastor César explanou aqui, sobre esse novo pacto, sobre a questão dos nove mandamentos terem sido repetidos no novo testamento, vamos tentar ajudar os ouvintes, entender quem decide por guardar o sábado, encontra base no novo testamento, para fazê-lo? Sem sombra de dúvida, até porque o novo testamento, não pode estar em contradição com o antigo, sob a pena de você ter uma contradição na bíblia, e a ausência de contradições na bíblia, uma vez que ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, e proíbe que você conclua que, por exemplo, o antigo testamento mande você guardar o sábado, e o novo diga para você que guardar o sábado é uma heresia, é uma bobagem, é um equívoco e tudo mais. Até porque, vamos tentar começar a pensar um pouco nessa ideia, o pastor César coloca que, dos dez mandamentos lá da antiga aliança, nove seriam repetidos no novo testamento, menos o sábado. E com todo respeito, eu vou dizer que isso é um... Como mandamento. Isso, como mandamento, são nove desses dez mandamentos repetidos como mandamentos, e o sábado não. Mas isso é um equívoco, porque assim, vamos lá, por exemplo, onde que o novo testamento diz para a gente não tomar o nome de Deus em vão? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Tiago 5. Em Tiago 5. Vamos lá, em Tiago 5. Vamos abrir a bíblia lá. O que que diz a bíblia lá? Tiago 5, verso? Versículo 10, 12. Olha só, acima de tudo, irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Tá aí o terço que você precisa. O quê? O texto que você precisa... Não, aqui não tá dizendo não tomará os nomes sobre Deus em vão. Mas o que é jurar? Não, mas aí vai... Não, o que é jurar? Olha a interpretação que você tem que fazer. O que é jurar? Não, eu não tô interpretando. O que é jurar pelo céu? Fazer uma promessa? O que é jurar pelo céu, Ezequiel? Fazer uma promessa? Pelo céu, é o quê? Fazer uma promessa pelo céu. Então tá aí o texto. Não, esse não é um texto. Então, leia o versículo 12. E ó, como é que tá escrito o versículo 12? Aqui, ó. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês seja não pra que não incorra em condenação. Em condenação. Você não pode jurar pelo que tá no céu. Quem tá no céu, Ezequiel? César, o texto não diz... Escolha outro versículo, outro mandamento dos... Não, não, não. Esse que eu te mostro no Novo Testamento. Um minutinho, por favor. A pergunta, talvez. O Novo Testamento orienta a guarda do sábado? Não, não. Perfeito. Agora o ponto é o seguinte. Eu estou simplesmente demonstrando que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão não tá no Novo Testamento em lugar nenhum. Ele está no capítulo 5, versículo 12 interpretado no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago dizendo que você não pode usar aquele que está no céu para juramento que é exatamente o perjúrio que é exatamente o que tá lá no Antigo Testamento. Não, não é exatamente o que tá lá. Tudo bem. Pro pastor César é uma interpretação da interpretação de exatamente isso. Ou seja, é uma paráfra. Então vamos deixar claro lá pro ouvinte. Aquilo que se diz que tá repetido no Novo Testamento não está pelo menos não ipsis literis e aqui existe então uma aplicação que pode se enxergar aqui em Tiago 5, 12 que não pode tomar o nome de Deus em vão. Então se esse for um critério suficiente então vamos lá pra Apocalipse capítulo 14 que lá tá dizendo o seguinte pra gente adorar a Deus aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas dizendo lá no verso 12 que isso tem implicação que você tem que guardar os mandamentos de Deus e o mandamento do sábado diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então olha só eu posso fazer essa mesma lógica que você fez com o Tiago 5, 12 aqui não tá escrito tem que guardar o sábado mas tem uma aplicação uma interpretação que manda guardar o sábado acabou. É porque você não leu o versículo 12 que você mesmo citou até o fim isso é um problema não, olha só aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus faltou a fé em Jesus quando você falou guardar os mandamentos de Deus é a partir de Cristo nós vivemos a lei de Cristo não, beleza mas aqui estão os mandamentos de Deus e o sábado tá entre eles os mandamentos de Deus a partir da fé em Cristo você vive a antiga aliança de Deuteronômio ou Deuteronômio 5 ou Deuteronômio 20 ou você vive a nova aliança a partir da morte de Cristo veja bem eu vivo a nova aliança então por que você não mostra o versículo que ele pediu ele pediu um versículo pra você assim ó me mostra na Bíblia um versículo no Novo Testamento um texto sem enrolar um texto onde tem que guardar o sábado onde manda guardar o sábado ué, vamos lá por exemplo Mateus 24 beleza qual que é o texto? quando Jesus fala vamos ver se é um mandamento pra guardar o sábado que todo mundo ouve ué, que você tem que falar o que? basicamente é o seguinte o que Jesus fala? pra você orar para respeito daquele dia deixa eu ver aqui verso 20 orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno nem no sábado qual que é o sentido dessa oração? mas, pera aí desculpa não me parece que seja uma uma orientação uma ordem pra guardar o sábado eu acho que a dificuldade que está nesse ponto pra defender é essa agora eu queria propor dentro disso uma dificuldade também pelo pastor César o texto de Tiago é um texto que às vezes é complicado pra gente quando vai conversar sobre esse assunto vamos lá o texto de Tiago que diz o seguinte que se nós não cumprirmos um só mandamento nós somos culpados da lei nós não cumprimos a lei de nenhuma forma como que a gente pode explicar isso do seu ponto de vista são duas perguntas são duas perguntas uma sua e outra do Ezequiel perguntas claras então vamos lá respondendo ao Ezequiel o Mateus 24 versículo qual? 20 que a vossa fuga nos tem no inverno é só ler o contexto o versículo 16 diz assim aos que estiverem na Judéia quem mora na Judéia é o que? não necessariamente é judeu centurião romano quem morava na Judéia centurião romano abraçou a fé morava lá na Judéia então mas Jesus estava se dirigindo no versículo 16 exatamente aos judeus não é assim que você é assim que você mesmo interpreta o texto de Daniel aos crentes então vamos lá Jesus está falando a judeus filhos de Abraão que estão na Judéia esse pessoal que está na Judéia por ser judeu eles são o sábado é pra eles eu não desmereço o sábado eu acredito até acho que o crente pode guardar o sábado eu só não acho que o crente tem que obrigatoriamente guardar o sábado para ser salvo então o sábado não é um ponto de salvação se o sábado fosse um ponto de salvação estaria claro na Bíblia mas você não consegue mostrar um versículo onde o sábado é dado como mandamento você cita um texto onde Jesus diz assim pra vocês que são judeus pra vocês que estão na Judéia tomara que não aconteça no sábado é claro que faz sentido eles são judeus tem que guardar o sábado agora esse texto é um mandamento pra que todos guardem o sábado qual é a resposta? claro que é esse texto está mandando todo mundo guardar o sábado o nome disso é emeneutica Tandercé você tem a visão além do Alcâmbio claro que não se não fosse um mandamento qual seria o sentido de você orar a respeito de algo que é relevante? mas calma pastor Ezequiel é com todo respeito eu vou tentar manter imparcial é óbvio que a linha que eu defendo ela é diferente da sua mas não importa isso agora de boa mas falando de interpretação de texto pra ser uma ordem tem que ter um verbo aí no imperativo onde ele está? ele está lá no o que que ele diz? ore a respeito não orais tudo bem orais tá mandando orar mas não tem o guardai não tem o entendeu? eu digo assim pra gente ser contundente nisso o ouvinte vai ouvir o seguinte o texto está claro cadê o verbo imperativo? não aparece aí olha só que importante orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado o orem está no imperativo é porque quem mora na judéia meu Deus do céu o sábado na judéia fecha o portão não, tudo bem entendeu? então se for no sábado vai lascar todo mundo é por isso não existe uma ordem pro mundo cristão guarda o sábado olha só veja bem César aí eu discordo porque é o seguinte quando Jesus mandou você orar no futuro e está falando com crentes aqui crentes não é só judeus aqui já tem crente gentil inclusive no ministério de Jesus aqui tem várias pessoas que moravam nessa região que eram gentias e que creram no evangelho vamos lá essa ordem era pra elas também? não, não vamos lá o primeiro gentil a se integrar na igreja se chama Cornélio está lá no capítulo 10 dos atos isso aqui está em Mateus 24 meu amigo não, mas veja bem olha só aqui nesse momento o que tem na igreja são pessoas que não eram judias mas que praticavam o judaísmo não só isso na fé cristã não só isso pessoas que se influenciaram pelo ministério de Jesus e creram nele então vamos leu o versículo inteiro leu o versículo inteiro o versículo está claro orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado tem que guardar o inverno? oi? não o inverno não é um conceito vamos direto sem voltinha tem que guardar o inverno você guarda o inverno? olha só, não existe mandamento para guardar o inverno existe um mandamento para guardar o sábado então lá não é uma ordem se você peraí se é uma ordem para guardar o sábado e lá está dizendo ora para que a coisa não aconteça no inverno nem no sábado se você tem autoridade para dizer que aquilo é um mandamento para guardar o sábado então você tem que colocar que também tem que guardar o inverno deixa eu fazer um convite para vocês vamos trocar esse texto vamos para o texto de Tiago César bora então César por favor responda sobre o texto de Tiago qual que é o texto de Tiago? texto de Tiago Tiago 2, 10 a 12 e só para deixar claro qual a referência do sábado ore para que tal coisa não aconteça no sábado se evoca toda a teologia do sábado Deus mandou guardar o sábado e agora ele está dizendo ore para que você não tenha que transgredir o sábado no futuro Tiago 2 verso 10 10 a 12 isso qualquer que guardar a lei mas tropece em um só ponto se torna culpado de todos porque aquele que diz não adulterarás também diz não matarás não adulterarás também ora se não adulteras porque matas e vens a transgressor falem de tal maneira e de tal maneira procedem para que vocês não sejam julgados pela lei da liberdade porque o juízo é sempre sem misericórdia e tal o que ao invés do Tiago está promovendo a lei não é só ler o contexto do texto ele está dizendo que a lei é sempre implacável a lei é sempre sem misericórdia existe uma didática no plano da graça Deus deu a lei e e a a matéria-prima vamos assim chamar se eu quiser me permitir são 10 regras delas se descenderam 600 sei lá da 613 no total mas a base são 10 regras e os 10 mandamentos de Deus eles são inalcançáveis eu repito os 10 mandamentos de Deus são inalcançáveis se não eu pergunto Ezequiel você já teve outro Deus diante de você que é o primeiro mandamento já você já quebrou o sábado já desobedeceu teu pai e tua mãe já cobiçou já mentiu eu também já todos nós todos nós as 10 regras de Deus servem para humilhar o ser humano para dizer vocês não passam por 10 regras básicas a Bíblia diz textualmente que a lei não salvou ninguém a Bíblia diz textualmente que ninguém é justificado pelas obras da lei bom se ninguém é justificado pelas obras da lei e se a lei não salvou ninguém para que serve a lei a lei serve como caráter didático para apontar que todos nós somos pecadores conforme Romanos capítulo 3 versículo 20 a lei serve para mostrar nossa impotência nossa queda e quantos somos falhos e o quanto precisamos de ajuda respondo isso com o texto de Romanos 3 21 mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem porque não há distinção porque todos pecaram carecem da glória de Deus sendo justificados agora gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecadores anteriormente os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para que ele mesmo para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus onde está a jactância se liga no finalzinho foi de toda excluída por que lei? pela lei das obras? não pelo contrário pela lei da fé concluímos pois que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei o texto de Tiago capítulo 2 ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos ele está dizendo todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus e se alguém caiu em uma só caiu em todas e todos nós carecemos da graça aquele texto ele nos humilha para dizer nós precisamos de um salvador e esse salvador é Jesus Cristo pastor Ezequiel ó primeiro de tudo que o César não faz uma boa interpretação de Tiago 2 também não leu o verso 31 de Romanos 3 que a conclusão do argumento de Paulo ele pergunta anulamos pois a lei pela fé de modo nenhum pelo contrário confirmamos a lei então nenhuma dessa argumentação de Paulo em Romanos 3 é para anular nenhuma lei agora uma coisa importante Tiago manda sim você obedecer quem guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto é culpado de todos o mesmo Deus que disse não adulterarás disse não furtarás se você furta mas não adultera você é um transgressor da lei e essa mesma lei diz para guardar o sábado se você não guarda você é transgressor dessa mesma lei a ideia de que todos nós transgredimos e somos pecadores é óbvia e evidente ninguém poderia pretender o contrário todavia isso não pode ser usado como desculpa porque o problema é o seguinte não tem nenhum problema a gente reconhecer já transgredimos o sábado já adulteramos já roubamos já mentimos já andamos sem Deus no mundo mas agora com Deus agora com Cristo agora salvos o que que é a nova aliança Hebreus 8 verso 10 na sua mente imprimirei as minhas leis e as inscreverei no seu coração eu serei seu Deus eles serão meus outros eu faço a pergunta para você então na graça você já transgrediu o sábado na graça? também óbvio todos nós mesmo no contexto da graça nós continuamos a ser pecadores você consegue guardar o sábado? veja bem ninguém consegue guardar o sábado perfeitamente mas isso não pode ser uma obrigação de você poder transgredir é igual o seguinte você tem uma sexualidade perfeita? não mas você está liberado para adulterar? também não posso dizer que é mas vem cá se você não consegue guardar você conhece alguém que guarda o sábado? de forma perfeita não deixa eu te fazer uma pergunta mas de forma sincera esse texto que o senhor leu esse texto que o senhor leu dessa lei que vai ser escrita na sua interpretação essa lei que vai ser escrita é a mesma lei? a mesma lei porque como que Deus pode ter uma lei por exemplo para você em um momento e outra lei em outro momento? mas o texto de Jeremias 31 parece que sugere exatamente isso uma lei diferente da outra substituída por outra não pelo contrário ali o que existe é uma nova aliança que vai fazer o que a primeira não conseguiu fazer então porque parece que a interpretação majoritária nesse texto seria o seguinte a lei que vai ser escrita no coração não parece ser possível ser a mesma lei porque não seria possível nós cumprirmos a lei do antigo testamento mas é por isso que ela precisa ser escrita no coração porque não é a lei do antigo testamento amar a Deus amar ao próximo os dez mandamentos são todas as leis do antigo testamento mas elas são vigentes hoje ninguém poderia dizer o contrário disso para o cristão o cristão pode roubar porque ninguém é perfeito diante da lei ou coisas do tipo e o sábado está incluído nessa mesma argumentação tipo assim ninguém é perfeito em guardar o sábado ninguém tem honestidade perfeita ninguém tem sexualidade perfeita entretanto isso não pode ser uma desculpa porque se não assim como você por causa da graça pode transgredir o sábado que você não está debaixo dele deixa o adulto mentiroso o assassino fazer a mesma coisa deixa o adulto lá na sua igreja eu tenho uma amante aqui mas eu estou debaixo da graça eu estou de boa vamos lá como é que eu resolvo esse argumento de novo cada mandamento de Deus ele é reforçado no novo testamento com a exceção do sábado com a exceção do sábado não concordo então vamos lá a bíblia diz no novo testamento que os adultos não orderam o reino de Deus diz então eu não posso adulterar sim então eu estou falando do seu argumento então eu posso adulterar a vontade não você não pode adulterar a vontade pela lei de Cristo na lei de Cristo é proibido o adultério eu não preciso então vamos lá eu não preciso do antigo testamento nesse momento pra falar de adultério eu não preciso fazer os maravilhos lá na lei na época não a bíblia diz no novo testamento então a bíblia diz no novo testamento que eu não posso adulterar meu amigo sim mas Tiago tem vários textos mas olha Tiago Tiago diz pega essa lei você não pode acreditar de nada então o que eu estou dizendo pra você aqui então eu posso adulterar não 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 peraí no novo testamento não existe um mandamento para o cristão guardar o sábado não existe no antigo testamento não existe um mandamento para o não judeu guardar o sábado a menos que ele participe da aliança de Abraão o que precisa ficar claro aqui é qual é o papel do sábado no decálogo o sábado no decálogo o descanso se cumpre em Hebreus capítulo 4 o sábado na bíblia ele é uma figura é a figura de Jesus dentro do decálogo é o sábado é o shabat a palavra shabat caramba eu sou professor de hebraico você sabe esse texto você teve aula de hebraico o que significa shabat descanso Jesus Cristo é o nosso descanso foi ele que disse lá em Mateus vem a mim se você está cansado e oprimido vem a mim e você vai encontrar o sábado você vai encontrar o shabat você vai encontrar o verdadeiro descanso o sensus plenior da guarda do sábado no antigo testamento é a pessoa é a figura a pessoa de Jesus Cristo no novo testamento a gente não descansa num dia a gente descansa numa pessoa e essa pessoa é Cristo eu não discordo de você se você concorda então acabou o debate não gente deixa eu fazer um convite aqui falha minha eu quero abrir aqui o whatsapp da rádio que é o 984849988 você pode mandar a sua pergunta pra cá você pode mandar a escrita e se quiser mandar um áudio tem que ser um áudio curto ok uma pergunta direta 20 segundos é o suficiente pra você fazer a sua pergunta deixa eu responder pra não perder a sua dameada ok responda por que que o seu argumento não resolve o problema César porque com quanto o sábado seja descanso e Jesus seja descanso como que você pode descansar em Jesus desobedecendo aquilo que ele mandou fazer é só avançar quando ele mandou ele é Deus não não eu não estou discutindo a divindade de Cristo eu estou dizendo assim quem mandou guardar o sábado foi ele ele mandou os judeus guardarem o sábado vamos lá abre em Hebreu abre em Deuteronômio 5 mas César eu preciso ler Deuteronômio 5 pode ler Deuteronômio 5 não tem problema mas o problema não é esse olha só não peraí você está dizendo que Jesus Cristo mandou a todo guardar o sábado César vai ler Deuteronômio 5 ok e a gente vai fazer um break certo aí a gente volta no Deuteronômio 5 eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito de fazer pro pastor César então Deuteronômio 5 aqui no Deuteronômio 5 tem os 10 mandamentos certo chamou Moisés a Israel disse eu vi os Israel os estatutos versículo 2 o Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horeb não foi com nossos pais que fez aliança tal face a face falou e tal eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outro Deus diante de mim aqui vai começar os 10 mandamentos certo Ezequiel você foi tirado da terra do Egito? espiritualmente todos fomos se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito então o sábado também é espiritual não tem problema o sábado ser espiritual mas ele não pode deixar de ser o mandamento que ele é a pergunta foi clara a pergunta foi clara a aliança dos 10 mandamentos é pro povo que Deus tirou da terra do Egito você não é esse povo essa aliança é aliança com um povo e esse povo é o protótipo pra chegada da graça pra todos os povos então Deus tirou você da terra do Egito? não tirou espiritualmente se o seu essa sua escravidão é espiritual o seu descanso também é espiritual ok vamos chamar um break na volta pastor Ezequiel tem a palavra tá bom? beleza pode rodar agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo faça já o download do nosso aplicativo digite na Google Play e Apple Store musical 105.7 e instale já no seu smartphone você pode mandar a sua mensagem ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação disponível para Android e iPhone não esqueça digite musical 105.7 e seja bem-vindo musical mais unidade cristã você está ouvindo debates aqui na musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br voltamos aqui a mesa de debates hoje o assunto está muito quente dois grandes defensores aqui dois grandes debatedores você que está acompanhando em casa pode ficar tranquilo que são todos amigos viu aqui isso é verdade mesmo porque às vezes é engraçado até na internet as pessoas acabam a gente veio junto a gente veio junto acabam tomando partido pensando que a gente aqui é inimigo a gente é amigo só está esgotando o tema só tem um herégeo aqui não quero dizer quem é tem três na mesa quem sou quem sou né whatsapp ainda bem que não é de Guarulhos whatsapp da rádio é 984 984 9988 e eu recebi aqui uma orientação de que esse assunto ele vai continuar alguns minutinhos depois que a programação da rádio encerrar no youtube porque talvez haja perguntas talvez não dê tempo de esplanar totalmente e o assunto é muito bom o pastor César propôs uma pergunta no bloco anterior ao pastor Ezequiel que é o seguinte se a guarda do sábado repetida lá em Deuteronômio capítulo 5 ela é proposta como uma uma lembrança um memorial da libertação do Egito se esse Egito é espiritual por que que o descanso também não é espiritual então essa é a pergunta que o pastor Ezequiel vai responder o descanso é também espiritual até porque não faria nenhum sentido você descansar fisicamente no sétimo dia da semana e não ter Cristo como seu descanso espiritual não vale de nada é a mesma coisa do judeu judeu vai ser salvo negando a Cristo guardando o sábado óbvio que não a grande questão é a seguinte a realidade espiritual ela precisa ser atrelada a realidade literal porque senão você tem essa dicotomia por exemplo eu descanso espiritualmente em Cristo fazendo aquilo que Cristo mandou não fazer fazendo aquilo que Cristo deu exemplo de fazer o contrário esse é o tipo de problema que se cria aqui é óbvio que o que eu acho é o seguinte a guarda do sábado ela não é um problema teológico a guarda do sábado ela é um problema prático porque de fato guardar o sábado é super complicado se você for levar esse treco a sério vamos ter que parar todas as cadeias de produção transporte consumo de tudo a cada sete dias da semana tudo que a gente compra no mercado foi embalado foi colhido foi não sei o que e nessas cadeias de produções passa-se pelo sábado e a maioria dos trabalhos das pessoas trabalham no sábado mas o judeu religioso em Israel ele criou algumas formas de conseguir guardar o sábado mas a questão teológica eu acho que ela impacta porque tem pessoas que colocam inclusive acho que a Ellen White escreveu sobre isso que o sábado é uma condição indispensável para a salvação o que o senhor pensa sobre isso? então é assim o que acontece eu concordo com a Ellen White todavia é importante entender um pouco do conceito e do contexto o próprio Paulo em Romanos 2 diz que quem vai ser justificado não é quem ouve a lei é quem pratica certo? vamos condenar a Ellen White como herége e deixar o Paulo livre não, não é, não ela disse que é condição para a salvação alguém pode dizer que guardar o sábado nesse sentido pode ser até a idolatria você quer colocar a Ellen White no patamar do Paulo isso, exatamente e Paulo falou a mesma coisa então tem que tomar cuidado com isso não, Paulo falou a mesma coisa vamos lá a Ellen White disse assim santificar o sábado ao senhor importa em salvação eterna livro primeiro dos escritos página 22 perfeito Paulo falou a mesma coisa? sim, olha o que o Paulo fala aqui no Romanos capítulo 2 só lembrando você vai Romanos a hora que você for ler ó santificar o sábado ao senhor importa em salvação eterna vamos ver a versão de Paulo desse mesmo vamos ver a versão de Paulo Paulo fala assim olha você ensina outros que não mas não ensina a si mesmo prega que não se deve roubar mas rouba você diz que não se deve cometer adultério mas comete você detesta os ídolos mas rouba o texto você que se gloria na lei desonra a Deus pela transgressão da lei por isso está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa e o que que ele diz que são justos aqueles que praticam a lei não aqueles que são simplesmente ouvidores da lei ou seja se você quiser dizer que a Ellen White é herédia porque ela diz assim você tem que guardar a lei claro que é onde Paulo e Ellen White dizem que santificar o sábado ao senhor importa em salvação eterna porque tem que guardar a lei então não tem nem argumento olha só você leu Tiago 5 verso 12 falando que lá estava escrito não tomar o nome de Deus em vó fazendo a sua interpretação lá não está escrito isso lá está escrito assim você não pode jurar pelo céu mas eu falei onde é que está porque senão você vai para o inferno isso beleza é o que está escrito lá exato então veja bem lá não está escrito não tomarás o nome do senhor teu Deus em vó mas lá está dizendo para você não tomar o nome de quem está no céu que é Deus em vó beleza não está escrito isso e o fato é o seguinte não está escrito isso e aqui o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que ele vai dizer lá nem trata do sábado não mas aquele lá também não trata não trata não trata vamos vamos evoluir porque vocês apresentaram vários textos e a gente tem já ficou claro qual é a posição de um e de outro nesse texto mas eu queria uma pergunta para o pastor César que é a seguinte pastor César a grande uma das grandes perguntas que a gente ouve recorrentemente quando fala sobre esse assunto é o seguinte a igreja mudou o sábado pelo domingo né existe essa pergunta latente quando a gente vai falar sobre sábado e alguém disse que é por conta da ressurreição e talvez a gente possa falar sobre isso por que que a igreja de modo geral trocou o sábado pelo domingo se existe uma base bíblica para isso e qual é o seu pensamento é eu acho que a a ordem bíblica é que existe um existe um fundo moral no sábado para mim na guarda de um dia da semana que é você não pode trabalhar todos os dias para você e não deixar um dia para Deus existe um fundo moral aí existe uma lição aí aí que eu acho que nesse momento os adventistas concordam exatamente comigo sim Galatas 4 não se aplica que é o seguinte é você não pode fazer com que seus funcionários trabalhem sempre não tem que ter um descanso precisa de uma pausa tem que ter uma pausa é no nascedouro do cristianismo o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo o judaísmo vê nesse dia o sábado por conta dos textos que eu apresentei existe uma ordem de Deus para a guarda do sábado para os judeus judeu é obrigado a guardar o sábado aquele pessoal que saiu do Egito não sei o que lá Deus tem uma aliança com esse povo que é o sábado na história da igreja e não estou dizendo que eu concorde com isso na história da igreja especialmente os católicos eles migram e eles trocam no catecismo por exemplo guardais domingos e dias de festa acho que é assim que fala lá no catecismo como se fosse dentro dos dez mandamentos isso está errado mas eu não sou católico então não estou aqui defendendo o catolicismo eu estou aqui entendendo que o sábado não é uma regra para ser guardada dentro do cristianismo nem o domingo nem o sábado nem o domingo no Brasil do calendário gregoriano para cá você tem o domingo como dia de descanso dos países e tal tudo mais então nesse dia é mais fácil fazer o culto nesse dia é mais fácil reunir os irmãos agora não existe guarda de domingo para crente crente não guarda sábado crente não guarda domingo muito embora o texto de um dez de apocalipse onde dia do senhor ali aparece refira-se ao domingo mas eu não acredito que o crente tem que guardar o domingo qual a sua opinião sobre essa pergunta pastor Ezequiel essa é uma discussão muito ampla a mudança do sábado para o domingo e qual a implicação disso essa é uma discussão muito ampla no cristianismo você sabe que apocalipse um dez ali é domingo discorda é o dia do senhor dia do senhor ou é sábado ou é dia escatológico não tem domingo com dia do senhor é só pegar não, não tem não tem como mas o fato é o seguinte olha que importante é só pegar a palavra grega é o dia do senhor como que é? é o dia do senhor então tá bom abre o tradutor e vê em grego e vê em grego o que significa isso? é o dia do senhor como é que fala domingo em grego? oi? não, veja bem como é que fala domingo em grego? lá naquela época já era assim? já? não, dia do senhor na bíblia é ou dia escatológico ou sábado não tem outro quem quiser dá um google aí o que significa queria que remera remera é domingo posso ler aqui a opinião mas deixa eu falar não, deixa eu comentar é verdade então é o seguinte vamos lá o pastor César fala assim tem um fundo moral em guardar um dia então nessa hora não se aplica mais gálatas 4 que se guardar um dia é um herege Paulo trabalhou em vão essa coisa complicada outra coisa veja bem o sábado no dia do senhor que é o que é o mandamento de Deus ele nunca poderia ser substituído por quê? porque Deus não deu uma ordem do tipo assim escolha um dia em sete da semana pra ser o seu shabat e um vai escolher o sábado vai escolher o segundo vai escolher o domingo outro qualquer dia o judeu não tem essa opção exatamente porque Deus estabeleceu um dia como esse sétimo dia de descanso não qualquer um e a maioria dos cristãos de fato não guarda o domingo isso é verdade porque a maioria acaba assim se precisar trabalhar trabalha se precisar fazer alguma coisa faz esse é um ponto também normal mas existem igrejas que pregam que sem base bíblica alguma que o domingo é dia do senhor que deve ser respeitado como se fosse uma espécie de sábado mas é o católico tem que trazer o padre tudo heresia vamos lá Vitor Eric diz a paz bom dia não deve guardar mas se quiser fazê-lo ok mas a guarda não é soteriológico Luiz Viveiros diz o seguinte a paz do senhor o cristão pode guardar qualquer dia o problema é quando se coloca o dia como uma ajuda para a salvação tem um outro irmão que o perfil dele está guitarra em alta diz o seguinte não tem condenação e não guardá-lo mas se guardar não fará mal Eduardo Navarro muito bom o debate mas acho difícil esgotar o tema no debate sim Eduardo a gente fala isso brincando aqui dificilmente a gente vai esgotar um tema que há dois mil anos ou mil e quinhentos anos a gente tem conversado Luiz Antônio de Souza Matos sábado foi feito por causa do homem ou o homem foi feito por causa do sábado temos aqui uma pergunta que eu vou colocar na mesa daqui a pouco Agnaldo Almeida paz do senhor Jesus Cristo os próprios judeus queriam matar Jesus por causa do sábado talvez porque ele fez a curou teve aquele caso das espigas no sábado pastor Adriano Monteiro Mateus 5 17 não cuideis que vim destruir a lei e os profetas não vim abrogar mas cumprir o sábado é antibíblico como ordenação mesmo que nós não venhamos a praticar em perfeição Jesus não veio mudar a lei mas cumprir eu quero colocar uma pergunta aqui na mesa que é a seguinte o sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado parece que tem texto bíblico aqui que ajuda a responder essa pergunta Marcos capítulo 2 por favor foi o sábado foi feito por causa do homem não o contrário pastor César claro o sábado é por causa do homem não o homem por causa do sábado eu tenho uma pergunta aqui acho que o pastor Ezequiel vai talvez tentar respondê-la qual sábado porque quando quando essa ordem foi dada os judeus tinham uma uma visão de sábado o sétimo dia o shabat certo qual sábado é o sábado a ser guardado porque por exemplo hoje nós sabemos que aqui é sábado em algum outro lugar já é domingo em outro lugar é sexta-feira qual sábado deve ser guardado porque se é o sábado se é o sábado geográfico se é o sábado não faz diferença você escolher outro dia também ou faz 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 diferença é porque assim quando Deus fez o homem Deus fez o sábado para o homem só tinha um homem na face da terra que era Adão certo foi ali que Deus criou o primeiro sábado e Adão ele era o representante de toda a humanidade não somente de judeus por exemplo e Deus fez o sábado para a humanidade para o homem e Jesus senhor do sábado é o próprio Deus lembra que o sétimo dia é o sábado do senhor não existe um sábado não existe um sábado universal qual sábado é porque assim a diferença de fusos horários ela tem que ser respeitada então cada povo vai estar guardando o sábado mais ou menos num horário um pouco diferente não tem 24 horas de fuso horário não tem uma pessoa hoje na sexta hoje no sábado outro no domingo não mais ou menos acho que são acho que 12 ou 13 fuso horários e aí por exemplo o sábado chega antes lá no Japão aí depois ele vai passando por cada fuso horário mas cada um guarda o sábado no dia que está porque se fosse um dia sagrado deveria ser universal ah então se cada um guarda o dia que está poderia também guardar o dia que for melhor para fazer isso não é porque assim porque Deus mandou guardar o sétimo dia o sábado não qualquer dia que você quiser porque tem fuso horário diferente o que o senhor acha disso pastor César o problema é que os muito embora que se pese que eu falei agora há pouco e eu concordo que o elemento moral do sábado significa que existe uma ordem de descansar e não pensar só em si mas pensar em Deus né no novo testamento a bíblia diz que essa essa esse momento onde você vai vai devotar-se a Deus e voltar-se a Deus não precisa ser exatamente ou obrigatoriamente num sábado e isso está acontecendo lá em Colossenses capítulo 2 esse texto é um texto que os sabatistas eles conhecem bem o texto diz assim capítulo 2 versículo 16 ninguém vos julgue por causa da comida por causa de bebida por causa de dias de festas luas novas ou sábados porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir o sábado está aqui o sábado está escrito no texto não estou teologando o sábado está escrito no texto que é sombra daquilo que havia de vir porém o corpo é de Cristo o sábado é uma sombra de Cristo o sábado se cumpre em Jesus Cristo Jesus Cristo é o verdadeiro descanso e se Jesus Cristo é o verdadeiro descanso você não precisa não pode ser julgado se você teve que trabalhar na sua escala caiu o sábado você não vai ficar dizendo ah então vou pedir as contas porque os adventistas fazem isso fazem vou pedir as contas porque não posso trabalhar no sábado não você pode trabalhar no sábado então descansa na quarta-feira e nessa quarta-feira faz um jejum ora lê a bíblia porque ninguém pode ser julgado pelo sábado está escrito no texto pode ser julgado pelo que come e bebe aqui no texto sim não então mas veja bem lá em atos 15 diz que o gentil que se converte a igreja não pôr com o sangue é só você ler o texto de corinthians 8 que o Paulo vai explicar porquê então mas e aí pode ou não pode se julgar não ué então a regra lá de atos dos apóstolos vale nada a regra vale só que o porquê que está lá em corinthians capítulo 8 é pelo testemunho daqueles que estão lá de fora e tal não sei o que mas não é um mandamento de morte eterna não legal beleza por que não tratar o sábado da mesma forma você não vai ser julgado mas tem que guardar responde sua pergunta sem problema eu não trato o sábado da mesma forma porque aqui nesse texto está dizendo que eu não posso ser julgado pelo sábado como é que você responde esse texto mas olha só veja bem o texto não é fácil o texto é interessante dá uma tese de doutorado mas veja bem o texto também diz que não pode ser julgado por comida e bebida mas tem a regra que você não pode comer tal coisa deixa eu fazer uma pergunta então veja bem o sábado da mesma forma você não pode ser julgado por ele mas a regra está lá mas ele é uma sombra de Cristo tudo bem mas aqui eu não comer etc também posso trazer aqui o atos capítulo 15 o senhor citou aí sim a igreja estava debatendo algumas coisas importantes certo na sua opinião por que o sábado não foi colocado em debate ali naquele momento essa é uma boa discussão difícil saber o porquê decidiram coisas importantíssimas esse problema não surgiu ali e o sábado não foi citado esse problema ali não surgiu ali o problema era mais circuncisão e como que o que seria o mínimo que eles teriam que fazer para ser integrados na igreja e a circuncisão estava na lei sim foi abolida porque os povos tinham costumes diferentes não fazia sentido continuar mas mesmo assim Paulo ainda circuncidou Timóteo porque você vê assim que as vezes uma coisa se torna irrelevante você é circuncidado? não mas ainda assim é porque assim o seu primeiro argumento o primeiro argumento você abriu o debate falando o seguinte Jesus é o exemplo Jesus é o exemplo porque Jesus guardou o sábado mas ele também foi circuncidado sim ele também viveu sem pecar e a gente não faz nada disso mas ser circuncidado é fácil a gente deve ser circuncidado geralmente é lá no nosso do oitavo dia que alguém tem que circuncidar a gente mas isso é fácil é se os meus pais tivessem me circuncidado ainda hoje é possível você defende essa ideia? não defendo não claro que não só que assim por exemplo você pega a clareza do novo testamento sobre a não obrigatoriedade da circuncisão ela é muito maior do que sobre a guarda do sábado é uma coisa muito mais explícita gente nós vamos continuar aqui alguns minutos no youtube porque o assunto merece isso né e nós temos aqui ouvido você que está acompanhando esse programa um privilégio de ouvir exatamente esgotar como é que se defende a guarda de um sábado e esgotar biblicamente como é que se defende a não guarda do sábado eu ouvindo os dois debatedores eu entendo que é um assunto que não se esgota assim tão fácil porque realmente em algum momento os textos se encontram lá tem uns paradoxos isso tem uns paradoxos no entanto eu acredito que deveríamos ter um pouco mais de elementos do novo testamento para embasar isso por outro lado quem defende assim por exemplo o César não devo guardar o sábado esbarra em algumas questões que Paulo em algum momento parece que ele defende a lei ele defende a lei tem hora que parece que ataca tem hora que parece que defende assim um pouco do problema eu queria para ficar um pouco mais claro César explica duas leis para a gente por que duas leis bom vamos lá quem responde a essa pergunta é o autor aos hebreus no capítulo 8 no finalzinho ele fala o capítulo 7 e 8 capítulo 8 de hebreus é o cumprimento de Jeremias 31 31 tá então o capítulo 8 de hebreus é o cumprimento de Ezequiel opa de Jeremias capítulo 31 tô perdido aqui até achar achei que diz o seguinte versículo capítulo 8 versículo 10 essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias de Jesus Senhor ele tá citando aqui textualmente Jeremias 31 imprimirei minhas leis também sobre o seu coração escreverei e não ensinará mais cada um ao seu próximo dizendo conheça o Senhor porque todos me conhecerão desde o maior até o menor pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e para com os seus pecados jamais me lembrarei quando ele diz nova aliança ele automaticamente torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer ele tá dizendo que a aliança de Deus feita no Sinai ela tem prazo de validade ela vai acabar e agora vai ter uma nova aliança um novo contrato um novo pacto no Brasil nós temos a constituição federal de 1888 1988 antes tinha de 1967 antes tinha de 1958 antes tinha de hoje qual vale a constituição de 1988 exatamente e as outras os outros não valem mais muito embora em que se pese que a constituição de 88 ela usa bases do que foi lá atrás mas o que vale é de 88 nós temos duas alianças na bíblia eu não quero discutir aliancismo ou dispensacionalismo mas nós temos duas alianças uma no Sinai em dois montes uma no monte Sinai e outra no monte Calvário nós somos signatários do monte Sinai ou do monte Calvário Calvário claro parece que nós temos tem um consenso aí parece que nós temos áudio de ouvinte aqui vamos ouvir o áudio então quer dizer que todos aqueles que morreram cristão que morreram sem guardar o sábado estão condenados porque não guardaram o sábado né não não quer dizer isso não mas quer que eu explique sim porque porque diz que nós acabamos de conversar que o sábado ele era indispensável a salvação é não é que assim veja bem as questões são um pouco complicadas é importante que o salvo guarde os mandamentos de Deus não vamos tratar do salvo se não quiser trata do salvo é a mesma coisa se não quiser perder a salvação certo beleza só que é óbvio que é Deus que vai fazer o juízo se os pecados que a pessoa ainda mantém mesmo na condição de salvo vão chegar a fazer ela perder a salvação ou não se esses pecados vão ser até o ponto dela pecar contra o Espírito Santo ou não e esse é um juízo que ninguém pode fazer então tipo assim e outra coisa tem aquela coisa de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância então por exemplo tem um monte de cristão que nunca ouviu esse debate que nunca pensou um pouco sobre isso e que teve sinceridade teve fé e não tem nenhuma como pressupor a pessoa que vai se perder por isso quando você cita um texto truncado eu não sei se é por falta de conhecimento ou não sei se é por alguma outra intenção por exemplo Deus não leva em conta o tempo da ignorância sim mas manda a todos os homens em todos os tempos que se arrependam é que você cita o texto pela metade não mas o fato é que ele não leva em conta o tempo da ignorância não 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 então a ignorância é salvo não claro que não então então o Deus não é a ignorância pessoas vivas o texto lá tá falando com pessoas vivas o que você ignorou até aqui pode ser relevado mas agora você tem que se colocar dessa dessa mas tem pessoas que morreram nesse tempo ela é salvo pela ignorância? não não é salvo pela ignorância Deus pode ignorar a não guarda do sábado e salvá-la pela sua fé temos mais um áudio aí de ouvinte vamos ouvir ela pode? pede pro pastor que defende o sábado pra ele responder Colossenses 2,16 vamos colocar o tráudio que o César já trouxe esse texto pra mesa conforme esse texto que eu enviei aí o último texto que eu enviei aí pode ser breve aqui no áudio a pessoa precisa ser precisava ser circuncidada para guardar o sábado qualquer gentil que quisesse guardar o sábado ele precisa ser circuncidado se o pastor Ezequiel for falar com um judeu ortodoxo eles mesmo alegam que nem um gentil pode guardar o sábado por quê? porque ele não é circuncidado o sinal da aliança não era guarda do sábado era sim a circuncisão a gente pode ver lá em êxodo 4 quando Deus quis matar Moisés porque Moisés não era circuncidado pelo que estou entendendo Ezequiel é você contra o mundo aqui não tem nenhum áudio aí perguntando pro pastor César o fato é o seguinte existe sim uma conexão entre a circuncisão e toda a lei e toda a aliança e inclusive esse é um dos pontos mais polêmicos do novo testamento é que hoje a gente já em tese abraçou as teses cristãs especialmente de Paulo e esquece o quão polêmico era no primeiro século se defender que não precisava se circuncidar mas o senhor não acredita que Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo? claro que acredito quando a gente fala da tese de Paulo parece que é possível questionar Paulo o fato é que Paulo é óbvio que é possível questionar Paulo da perspectiva de não cristãos e de judeus e etc eles o fazem do Espírito Santo do que Paulo escreveu eu creio que Paulo está corretíssimo no que ele escreveu entretanto a discussão é pesada ela é dura porque Paulo de fato está dizendo que não precisa mais se circuncidar e a lei diz que é para se circuncidar e o texto de Colossenses 2 pastor César então mas essa é a confusão ele acabou de dizer assim Paulo está dizendo que não precisa se circuncidar mas a lei diz que é para se circuncidar é por a mesma clareza não acontece quanto ao sábado vamos lá no antigo testamento nós temos uma lei essa lei existe um contrato esse contrato é firmado no Sinai nós vivemos uma outra aliança Ezequiel Hebreus capítulo 7 versículo 19 diz assim pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma por outro lado se introduz uma esperança superior pela qual chegamos a Deus o caráter da lei é didático a lei não salva ninguém a lei não aperfeiçoa ninguém e ninguém consegue sair das 10 regras de Deus ileso concordo se ninguém consegue sair porque ela existe porque você tem que se esforçar na direção do que ela manda ah você tem que se esforçar para conseguir passar por ela 10? não veja bem olha só o que diz êxodo 20 você conhece alguém que guarda os 10? não veja bem o que diz êxodo 20 que Deus deu os 10 mandamentos para que as pessoas não pequem não é para simplesmente por exemplo Deus mandou não adulterar não é só para testemunhar que você é um adulto olha o todo das escrituras olha o todo das escrituras sim mas isso também faz parte conhece alguém que guarda os 10 mandamentos a Ellen White guardava os 10 mandamentos não de forma perfeita não a bíblia diz que a lei não aperfeiçoa ninguém se a lei não aperfeiçoa ninguém e Deus sabia disso claro então ela lhe colocou para que? foi? para testemunhar que é pecado e para que a pessoa supere aquele pecado ah então peraí então você pode superar o seu pecado pela lei sim você olha lá eu sou um adulto eu olhei na lei eu sou um adulto eu tenho que virar agora nós vamos continuar o debate no Youtube e então esta chamada de agora canal César Cavalcante ou canal FM Rádio Musical escolhe aí e vem pode virar agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo faça já o download do nosso aplicativo digite na Google Play e Apple Store musical 105.7 e instale já no seu smartphone você pode mandar a sua mensagem ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação disponível para Android e iPhone não esqueça digite musical 105.7 e seja bem-vindo musical mais unidade cristã esta é a musical 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 FM mais unidade cristã Olá meu irmão minha irmã você tem dado a devida importância a sua visão a saúde dos seus olhos é prioridade pra você sim então esta informação te interessa vamos falar de Lever um suplemento de luteína e zeaxantina com vitaminas que atuam diretamente na sua visão e auxiliam no tratamento da catarata glaucoma você tem sofrido com vista cansada já não consegue identificar o destino do ônibus à distância tem dificuldade para ler um livro ou as mensagens nas suas redes sociais então está na hora de usar Lever e ver a vida com outros olhos liga agora mesmo para a nossa central onze quatro sete cinco zero vinte e três trinta onze quatro sete cinco zero vinte e três trinta diga que você é o ZYD novecentos e trinta Rádio Musical FM São Paulo cento e cinco ponto sete ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br musical FM uma emissora da rede LC de mídia mais unidade cristã você está ouvindo debates aqui na Musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br www.fmmusical.com.br não sei e alguma coisa muito boa tarde agora esse debate ele transcorreu a nossa manhã estou aqui com o pastor Ezequiel Gomes pastor Adventista com o pastor César Cavalcante que é o âncora deste programa e uma hora não foi suficiente pra nós fazermos que prometemos no primeiro bloco que é encerrar esse tema de uma vez por todas eh tem uma pergunta que chegou agora pro pastor César chegou acho que acredito que um áudio pro pastor César responder eu vou começar com esse áudio pastor César vai responder e eu tenho aqui a leitura de algumas mensagens de ouvir eu não posso nem fazer o que eu tava fazendo só um argumento bem rapidinho do que que a gente falava é assim ó não a questão é seguinte galera a lei ela é óbvio que ela é dada pra que você não peque não é só pra revelar o pecado vamos pensar num adulto o adulto lá traiu sua mulher traiu 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 ele tem esse problema sexual e ele se converteu e ele vai pra lei uma tentação de olhar ali e aquilo ali ajuda ele a não pecar mais agora ou seja a lei ela é um instrumento pra que você não peque claro que a morte de Cristo deve ser o verdadeiro motivo pra você guardar a lei não é só porque tem uma regrinha escrita a senhora acredita que a lei ela ajuda o homem não pecar sim não você acha que o homem quando não peca ele está pensando talvez em outras em outras coisas do que não a própria a lei ali impede o homem de pecar exato não é assim não é meramente a lei vamos pensar é o Espírito Santo é a lei é a graça é a cruz de Cristo mas a lei faz parte dessa história porque a lei é uma é um conteúdo prático pra mostrar o seu erro pra dizer pra você não fazer a lei eu vou explicar pra você o que a bíblia diz a respeito da 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 do porquê da lei a lei ela não faz a pessoa não pecar faz não sozinha não faz o código penal se você der um código penal pro assassino ele não vai deixar de ser assassino por ler a lei a lei em si não é pra isso Romanos 3 20 diz assim ó visto que ninguém será justificado diante de Deus por causa da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado deixa eu concluir melhor não não é o que o texto diz assim esse é um aspecto o que a o que a lei serve pra quê a lei não serve pra você parar de pecar não serve a lei serve pra você entender que você é pecador pela lei que você olha e fala nossa eu cometo isso aqui eu sou essa pessoa a na verdade a lei serve pra mostrar nossa impotência a nossa queda a queda e o quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda nós precisamos de ajuda sozinho sim e êxodo vinte e vinte vamos chegar no vinte mas eu quero que desde lá ó Deus por favor a gente vai voltar nesse texto aí tem uma pergunta que veio pro pastor César faz o senhor pergunta do pastor Adriano pro pastor César se Jesus veio é ele não veio Mateus cinco dezessete ele não veio destruir a lei e nem os profetas ele não veio abrogar ele não veio substituir a lei mas veio cumprir se ele veio cumprir a lei porque então nós no no é observando é o novo testamento nós não guardamos o sábado se ele não veio substituir a lei ele veio cumprir a lei perfeito justamente porque Jesus Cristo cumpriu ninguém conseguiu cumprir a lei desde Adão até o dia de hoje com uma exceção Jesus Cristo ele cumpriu a lei e isso deu a ele legalidade de ser o salvador se Jesus tivesse pecado ele não poderia ser salvador então porque ele cumpriu a lei ele pode nos salvar do que do que a bíblia chama de maldição da lei a bíblia chama de maldição da lei porque maldita vamos ler aqui o texto ó gálatas 3 10 todos nenhum homem foi ou vai ser justificado pela lei gente diz assim ó todos quantos pois são das obras da lei tipo ezequiel você não é você não tá defendendo a lei sim então vamos repetir não mas não as obras da lei só vou ler o texto todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las que é o que você tá defendendo continuação do texto e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé ora a lei não procede da fé aquele que observar os seus preceitos por eles viverá mas Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque tá escrito maldito aquele que foi pendurado no madeiro para que a benção de abraão chegasse aos gentios em jesus a fim de que recebêssemos pela fé lei de um lado fé de outro a fim de que recebêssemos pela fé o espírito prometido perfeito césar ninguém nenhum adventista discorda dessas coisas a grande questão é se você tiver ensinando o seu membro da igreja a não roubar você tá maldito debaixo das obras da lei porque você nega paulo e etc não não esse é o ponto quando a gente ensina as pessoas a guardarem o sábado a gente não tá ensinando nada disso que Cristo não nos resgatou da maldição da lei que nós somos salvos pelas obras da lei não é nada disso porque eu tô citando texto assim porque eu tô citando texto assim é porque como você não tem um texto certo claro que manda guardar o sábado no novo testamento você quando vai se referir a isso você fala não porque a lei a lei porque são dez mandamentos são os que tinham então eu tô tratando como lei se você apresentar o sábado a gente trata o texto sábado é que não tem o texto claro que tem césar o sábado lá no dia do inverno o sábado lá em apocalipse 14 a própria referência ó não é porque a palavra sábado aparece na bíblia vários textos que tá escrito vai guardar o sábado só te fazer uma pergunta pastor césar pastor césar para o ouvinte leigo vai que tá em casa acompanhando e que tem dificuldade mesmo porque quando a pessoa começa a ler a bíblia geralmente ela começa pelo gênesis ela passa pelo êxodo e vê os dez mandamentos e os dez mandamentos sempre a gente olha com o olhar de feio os dez mandamentos eu acho que o catecismo católico acabou deixando os dez mandamentos no lugar diferente na versão diferente isso não é confuso para essa pessoa quando ela lê esse texto lá na bíblia e a gente fala assim olha então tudo isso daqui a gente pode fazer menos o sábado qual que é o problema do sábado é essa rejeição contra o sábado se dá por quê por fatores como foi dito agora práticos e culturais por conta de trabalho por que que o sábado não passou pela peneira do novo testamento eu acho que passou mas porque não sim mas é pra ele bom vamos lá primeiro lugar eu não tenho ódio contra o sábado nem contra sabatistas sim né eu conheço pessoas que guardam o sábado por devoção a Deus cristãos verdadeiros é o grande problema é quando você diz assim ó se você não guardar o sábado você vai pro inferno e essa é a cultura adventista essa é a cultura adventista o adventista faz do sábado um salvador um concorrente de jesus cristo na obra da salvação num nível o ezequiel pode negar o que eu vou falar mas é só pesquisar o num nível que e eles não tem texto pra isso tá isso é cultura que eu tô falando mais uma vez antes de falar o que eu vou dizer é cultura se a cabeça do adventista o adventista crê que se você morreu sei lá você foi um ímpio tal no último dia você se convivou lá dez dias em observar lá no hospital morre não morre aí você foi lá um adventista pregou você creio em cristo só que era uma terça-feira aí você morreu então você não guardou o sábado a cultura adventista diz que a sua jornada da terra até chegar lá no céu chama jornada de um sábado você sabe disso né chama jornada de um sábado porque não tem como você chegar no céu sem guardar sábado essa é a cultura adventista essa é a cultura adventista entendeu então quando o adventista tem essa cultura de que o sábado é importante o sábado peraí peraí não quem salva no novo testamento não é o sábado não é uma obra quem salva no novo testamento é uma pessoa eu li agora pouco romanos 3 10 em diante que fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado é que o tempo é curto lá na frente no versículo 23 assim ó mas antes que viesse a fé estávamos todos sob a tutela da lei lembrando que ele tá falando para hebreus para os os praticantes lá estávamos todos sob a tutela da lei nela encerrados para essa fé de futuro a que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de condutor a cristo o que a lei pra que serve a lei pra dizer assim vocês não conseguem vocês precisam de um salvador aí chega o salvador aí o salvador chega como na nova aliança a gente vive no novo pacto não lá do calvo lá não lá do do sinai mas do calvário e esse novo pacto tem novas regras e nessa nova regra o sábado não chegou eu não tenho culpa que o sábado se jesus tivesse dito guardar o sábado eu tava guardando o sábado pastor ezequiel essa o senhor disse que o sábado passou pela peneira do novo testamento aí é isso que a gente vai conversar agora é no antigo testamento tevemos uma situação de davi que ele no sábado ele teve ele teve acesso aos pães dos sacerdotes jesus jesus deu esse exemplo os discípulos jesus em mateus capítulo 12 eles estavam colhendo espigas no sábado e me parece que a pergunta que mais o que mais chocou as pessoas que motivou aquela pergunta foi eles estarem quebrando um princípio do sábado que era comum pra eles o que que aconteceu na sua opinião em mateus capítulo 12 que aconteceu com davi não é pra gente uma uma brecha pra gente entender que o sábado não é não é tão importante assim bom primeiro que se assim fosse a bíblia estaria errada eu dizer que ele é tão importante assim né não mas ela diz naqueles outros textos enfim mas o fato é que se estabelece que o sábado tem que ser guardado aí se vamos pensar assim davi não guardou isso quer dizer que não é importante é um pouco complicado e jesus e os discípulos mateus capítulo 12 tranquilo esse acho que é o texto mais forte não eu acho assim ó o que acontece sem sombra de dúvida a ação de jesus em relação ao sábado ela é uma das coisas mais importantes do novo testamento e em geral jesus tem esse caráter meio subversivo em função do entendimento farisaico sobre o sábado que é uma discussão difícil que depois que se estabelece que se tem que guardar o sábado ainda restam um bilhão de dúvidas pode ver televisão no sábado não pode lavar a mão não pode pode tomar banho pode cozinhar tem milhões de problemas socorrer alguém jesus deu esse exemplo né se mover e caiu no sábado isso tem todo esse tipo de problemática e os fariseus tentaram resolver esses problemas criando a cerca em torno da lei que aí se você não transgredisse as cercas em torno da lei você não transgrediria a lei e jesus quebrou essa cerca mas não quebrou a lei e aí que entra um pouco desse aspecto então jesus ignorou as tradições inclusive evocou de forma proposital a discussão jesus poderia ter curado aquele homem da mão ressecada qualquer dia ele chega no sábado então você vem pra frente aqui agora e se é curado então jesus é contra o sábado da religião mas não é contra o sábado da bíblia da revelação claro óbvio sábado é uma lei moral sim é possível quebrar uma lei moral e ficar inculpável sim como é como fazendo o que deus mandou por exemplo assassinato lá em primeiras as primeiras samuel 15 deus manda saúl ir lá e matar o pessoal de ameleque porque eles tinham tido aquelas matanças lá em relação ao povo a saúl não mata aquelas pessoas e deus briga com ele e se tivesse matado não teria culpa então e quando deus manda fazer o guardar o sábado é moral sim aqui no versículo 12 que você conhece muito bem o texto diz seguinte ora é capítulo 12 versículo 5 é versículo 5 diz assim não leste na lei que no sábado os sacerdotes violam o sábado e continuam sem culpa é mesmo é o mesmo princípio então é possível você não guardar o sábado e não ter culpa e continuar sem culpa sim ou é você ser o pastor adventista que trabalha no sábado então pronto então então não trabalhar só que esse é o trabalho da salvação não é o trabalho do dia a dia trabalho da salvação sim o trabalho aqui é no templo é o é o sacerdote que tá no templo não é não é calma aí calma aí peraí peraí o sacerdote no templo tá salvando óbvio ele tá mediando a salvação tá derramando sangue invocando o nome de deus levando sangue lá pra dentro é o trabalho mas vocês vocês não dividem ali duas duas partes também moral cerimonial tá as oblações do templo são morais ou cerimoniais cerimoniais que é exatamente o que salva o povo são cerimoniais sim o sábado moral sim é possível quebrar uma lei moral em detrimento de uma cerimonial porque a cerimonial é superior a cerimonial é superior a lei moral porque olha só a lei cerimonial media o perdão do pecado da lei moral se você transgride a lei moral se tem a lei cerimonial para te salvar se você transgride a lei cerimonial não tem quem te salve mas tem um problema aí não entendi peraí nenhum serviço nenhum serviço do templo ou da igreja salva ninguém exatamente esse ponto a pregação não salva as pessoas? não como que não? a pregação de crio do evangelho não salva ninguém peraí você crê que a pessoa é salva pela pregação? óbvio viu é o que paulo diz lá em romanos 9 então a gente tem um problema de cristologia está sendo pregado o cristo e a pessoa está aceitando o cristo então vamos lá mas a obra da salvação no santuário era a mesma então vamos lá vamos lá para o básico da fé vamos falar de cristologia efésios 2.8 o que que diz? somos salvos pela graça pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de deus não vem por obras para que ninguém se glorie perfeito são as obras que salvem? não é a pregação que salva e muito menos o ritual é a pregação que salva? olha só mediante a fé não é a pregação que salva é aquele que está sendo pregado que salva nós somos salvos por uma pessoa mas é mediante a fé se a fé tem que ser pregada então vamos lá é mediante a fé se a fé não for pregada alguém vai ser salvo? Deus tem seus meios por exemplo quem pregou o evangelho para o Paulo? não, tudo bem vamos pensar quem pregou para o Paulo? foi o próprio Cristo apareceu para ele então ele foi salvo sem uma pregação humana não, mas teve a pregação divina mas o fato é a pregação é um meio da salvação eu tenho uma pergunta muito boa aqui César que talvez dá tempo da gente se acalmar um pouco e continuar olha só não estou nervoso está todo mundo calmo então é só eu que estou que isso vamos lá Aldo Rodrigues Moura se não devemos guardar o sábado o dízimo devemos dar? espera, espera vou ler as demais aqui sou professora Luciane Calassa resido em Goiânia capital de Goiás tenho uma pergunta aos debatedores está escrito em Mateus capítulo 12 porque o filho do homem até do sábado é senhor esta foi a fala de Cristo Jesus numa narrativa onde os fariseus questionam o mestre por verem os discípulos colhendo e comendo espigas Jesus dá outros exemplos no capítulo então supõe-se que essa lei do sábado não valia mais a partir do ministério de Jesus o que os debatedores tem a dizer pastor Ezequiel não Jesus não transgride o sábado nem permite que transgrida-se mas ele quebra sensibilidades em torno do sábado então não podia colher espiga em tese mas Jesus permite que se colhe espigas mas o mandamento não diz que você não pode colher espigas pastor César mas isso que ele falou não pareceu que Jesus chocou quando fez isso no sábado e parecia que aos olhos dos outros ele estava transgredindo o sábado sim, parecia é que os adventistas eles têm um eles entendem que até Deus guarda o sábado guardou lá no começo o adventista ele entende que Deus descansou no sábado sim e aí é complicado porque você por exemplo agora há pouco a gente estava com um problema de cristologia porque o Ezequiel acredita que a pregação salva as pessoas sim entendeu e isso é esse o problema de interpretação quando você vai lá em Gênesis capítulo 2 Deus se cansa Ezequiel? não como é que uma pessoa que não se cansa descansa? é uma discussão dele a Bíblia diz que ele descansou não, eu também a Bíblia diz que ele descansou mas como é que uma pessoa que não se cansa descansa? como que explica? não sei então, se alguém perguntar pra você pastor, como que é o descanso de Deus? não sei então vou te explicar o descanso de Deus é o descanso da satisfação pode ser ele viu que tudo estava perfeito tudo ótimo então viu Deus era muito bom e tal a palavra tov no hebraico aparece ali e o descanso de Deus não é que Deus estava cansado sim, claro Deus e o descanso o descanso da satisfação o texto que vocês eu não sei quem citou aqui acho que foi você de João 5 do rapaz curado lá em em Betesda Jesus Cristo diz assim naquele texto o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também que dia era aquele? sábado 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 é como se Jesus dissesse assim hoje é sábado e eu e meu pai estamos de serviço isso então Deus trabalha no sábado sim não tem problema nenhum eu tenho aqui uma pergunta é a última pergunta que eu tenho aqui na minha mão que diz o seguinte paz e graça referente a guarda do sábado por que utilizar então serviços como energia elétrica celular quando se diz que ninguém trabalha é nesse dia aí eu quero só complementar aqui pastor Ezequiel seria possível que nós guardássemos o sábado todos e mantivermos a nossa vida normal? como assim? se todo mundo guardasse o sábado quem ia te socorrer? quem ia te ajudar? quem ia manter a energia elétrica? quem ia cuidar das coisas? perfeito esse é um esse é um tipo de exemplo que mostra onde exatamente está o problema né? só que vamos chegar à conclusão de que seria a vida seria impossível se tivesse que guardar o sábado se todos guardassem o sábado ao mesmo tempo onde estaria o erro? estaria em Deus? Deus deu uma lei que é estúpida que atrapalha a vida das pessoas e etc então vamos lá ou Deus não mandou o mundo inteiro guardar o sábado e apenas um povo ué mas aí é uma discussão complicada por exemplo não é só você mostrar você tem um texto olha só Deus mandou só um povo não adulterar porque é uma unidade esses dez mandamentos Deus só só pureza sexual só pro povo foi só praquele povo que Deus mandou é complicado foi só praquele povo que Deus mandou e por que que os israelitas julgavam os pagãos como imorais porque eles tinham idolatria sexual porque acho o texto sim milhares acho ter um não milhares então me dá só um não milhares então me dá um olha só os pagãos me dá um texto onde os judeus estão julgando a sexualidade das pessoas de fora um versículo o próprio Paulo é um judeu julgando a sexualidade das pessoas em Romanos 1 é ele falando lá que as mulheres julgam aí você tá saindo lá do texto que você propôs do antigo testamento mas é o mesmo princípio na graça nós temos as leis e as regras do relacionamento sexual eu tô dizendo o seguinte Deus deu a lei Deus deu a lei para os judeus Deus não deu a lei para os sírios Deus não deu a lei para os egípcios Deus deu a lei para os judeus certo lá no acordo do Sinai eu mostrei o texto aqui pra você foi bem na hora que ele fez o intervalo e não te fez justiça na volta porque você queria responder eu disse você estava no Egito você disse não mas eu expliquei lá o sábado espiritual o sábado espiritual quem explicou fui eu você disse que eu só disse que concordo e que o sábado espiritual não quebra o literal então mas vamos lá a lei o não adulterarás era só para os judeus aquela lei então não era pecado o pagão adulterar porque vocês não conseguem entender que o quando Deus deu a lei Deus é onisciente ele sabe todas as coisas ele já sabia que todo mundo não ia cumprir sabia sabia porque Deus deu uma lei sabendo que todo mundo não vai cumprir que ninguém vai conseguir cumprir os propósitos divinos em relação a isso não os textos que eu li aqui de Romanos explicam ele diz isso sabendo que viria algo superior o socorro ia chegar e esse socorro é Cristo e quando chega Cristo essa lei que foi dada apenas para um povo transborda para todas as nações a partir do novo acordo o novo acordo é o novo testamento é essa lei então é um olha só são duas coisas que o novo pacto faz é o perdão dos pecados e escrever as leis de Deus no coração como é que Deus perdeu os pecados através de Cristo como é que ele escreve as leis no coração através da exatamente através do Espírito Santo só que no novo testamento essas regras o sábado não sobrevive ao novo pacto porque Deus deixou vou explicar porque porque o sábado não sobrevive ao novo pacto porque de todas as dez regras do antigo testamento do decálogo o sábado ele está lá e eu já mostrei em Colossenses como sombra dos bens futuros gente nós temos estamos caminhando para o encerramento do programa temos dois áudios é uma pergunta para cada um de vocês tá bom então eu vou soltar o primeiro áudio aí o pastor que for citado é o que vai responder e em seguida o próximo áudio para o senhor rádio musical quem está falando aqui é o Washington fazer uma pergunta para o nosso pastor Ezequiel o pastor Leandro Quadros uma seta feita no vídeo dele falou que os adventistas deveriam sair dos seus empregos tá que não poderia trabalhar no sábado queria saber a posição do pastor Ezequiel um adventista ou um cristão ele não deve trabalhar no sábado o senhor aconselha ele sair do emprego e tentar procurar um outro Deus abençoe em nome de Jesus amém uma pergunta muito difícil e assim tudo tem contexto eu acredito que o ideal seria ensinar a pessoa de que esse é um ideal a ser atingido tá mas que ela precisa se preparar para isso em relação a inúmeras questões eu não diria para ninguém sair do seu emprego que trabalha no sábado e passar fome e deixar a família passar fome e fazer uma coisa irresponsável mas não creio que esse seja o propósito do sábado todavia precisa se preparar para fazer essa mudança caso desejem pense que precisa fazer a mesma coisa de um cara então você crê que o cara tem que sair do serviço mesmo mas tem que sair sim perfeito temos uma pergunta para o pastor César graças a paz irmãos da rádio musical FM senhor Jardel do Lajardo Rio Grande do Sul Congrego e uma instituição pertencostal uma pergunta ao debatedor Paulo pastor César sacravocante em Marcos 2 27 28 diz ali que o sábado é para todos os homens alguns dizem inclusive ele defende que é só para judeus em Marcos 7 15 diz ali que aquilo que sai da boca do homem é o que contamina o homem como entender essa questão se ambos os textos foram escritos para o mesmo público gentil pelo mesmo autor que era um judeu usando o mesmo substantivo genérico antropos bom primeiro você citou o texto de forma errada quando você disse que o sábado foi dado para todos os homens não dizem a ideia do texto não é essa e nem o texto a palavra do texto não é essa nem a ideia o texto diz assim o sábado foi estabelecido o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado então esse texto não está dizendo acho que até o Ezequiel concordo esse texto não está dizendo o sábado é uma ordem para todos os homens não eu acho que tem essa implicação não, não, o texto diz o seguinte o sábado o descanso foi feito por causa do homem e não o homem por causa do descanso é só isso que diz o texto então você já citou o texto erradamente vamos para a frente ok ouvintes nós falamos quase que uma hora e meia sobre esse assunto foi muito bom eu acredito que dos dois lados nós ouvimos exatamente a base o cerne de quem acredita e quem defende de quem não acredita e que não defende mas eu tenho que caminhar agora para as considerações finais eu vou pedir para que o pastor Ezequiel faça as suas considerações finais um minuto e meio no máximo dois minutos não, tranquilo bom, prazer enorme estar aqui muito legal muito gostoso eu tenho certeza que fazer esse debate não é fácil nem para vocês nem para mim porque a gente tem muito pouco tempo para lidar com um assunto gigantesco que vem lá do sétimo dia da criação do mundo até hoje passando por milênios e milênios de discussões de interpretação de dificuldades práticas de questões que não seria fácil adequar a realidade do mundo à guarda do sábado existem desafios teológicos e é importante entender que a gente quando prega a guarda do sábado não prega contra o que Paulo pregou não prega contra nem os textos específicos Romanos 14, Colossenses 2, Galatas 4 nem contra os textos de forma mais ampla naturalmente a gente entende as coisas de uma forma um pouco diferente e não posso falar em nome de todos porque cada adventista tem um pouco de uma visão existem adventistas super legalistas super hereges super fariseus super equivocados e é a minha função combatê-los acima do que a função de vocês mas também tem um monte de adventista com compreensão da graça do amor da fé da justiça da verdade e que ama a Cristo e que ama a Deus e que busca expressar isso não só na guarda do sábado mas no amor em relação às pessoas mesmo com quem pensa diferente e isso é uma coisa importante não é fácil a gente educar as pessoas em relação aos paradoxos desse tema concordo com muita coisa que o César colocou discordo também de muita coisa não é fácil explicar em pouco tempo mas me sinto muito honrado de estar aqui batendo esse papo não para defender o sábado para defender acima de tudo o senhor do sábado que tenho a percepção de que ele tem essa ordem de que ele tem esse descanso mas respeito a visão contrária não tenho a percepção de ser o juiz de quem vai ser salvo ou não vai ser salvo muito menos com base nessa régua Deus vai levar em conta tudo a respeito de todos e acima de tudo vai buscar a fé e onde ele encontrar a fé verdadeira ninguém precisa ter medo porque não há condenação para quem está em Cristo e obrigado pelo espaço quem quiser te encontrar nas redes sociais vai lá vem Senhor Jesus no Youtube e a gente se vê por lá César considerações finais agradeço é sempre bom quando eu troco de cadeira aqui no debate me perdoa não quis ser desrespeitoso com você nunca foi acho que eu fui um pouco contundente algumas vezes se eu excedi me perdoa não quis ser pessoal uma alegria muito grande você mediria com brilhantismo Deus abençoe e acho que ficou claro a minha posição o Shabat é uma sombra que aponta para Jesus Mateus 11, 28 Jesus Cristo disse se você está cansado se você está sobrecarregado vem a mim que você vai encontrar o verdadeiro sábado vem a mim que você vai encontrar o descanso o Shabat e o cristão ele descansa na pessoa de Jesus Cristo na pessoa de Jesus Cristo é claro que o sábado ele deixa uma figura importante que é você não tem que trabalhar só para você viver só para você você também tem que pensar em Deus e essa é a marca que fica também para o Novo Testamento nós louvamos e adoramos a Deus em qualquer dia da semana Romanos 14 diz que um faz diferença entre dia e dia e o outro julga igual todos os dias e Deus o recebeu como seu e está tudo bem não existe essa essa ordem vou pedir a você que está me acompanhando pelo Youtube se inscreva aqui no meu canal no César Cavalcante todos os dias tem debates às 11 da manhã e todas as tardes tem programa ao vivo de perguntas e respostas às 2 da tarde horário de São Paulo deixa um like Deus abençoe um grande abraço a vocês e o meu Insta é também o mesmo nome arroba César Cavalcante só que o meu nome escreve errado escreve com S e Z só para confundir o inimigo então é arroba César mas com S e Z César, se fosse com C teria o dobro de seguidores com certeza então só para complicar a sua vida arroba César Cavalcante lá no Insta mas com S e Z gente que debate proveitoso que debate de ótimo nível eu confesso que eu me sinto pequeno como mediador porque quando vem aqui acho que estou aprendendo ser debatedor de vez em quando vocês me deixam ser mediador obrigado a Rádio Musical obrigado César por ter me emprestado o seu lugar por esses minutos Deus abençoe a todos fiquem com Deus e nós estaremos aqui agora na segunda duas da tarde eu volto com Crescendo na Fé e segunda-feira às onze da manhã e aquela parte de tudo que a gente faz a gente faz ele faz estaremos aqui se for da vontade dele você ouviu debates na musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser disponível para Spotify Deezer e os tocadores da Apple e Android musical FM